Música Olá os humanos que me assistem aqui, quem fala é o Dr. Brin Estamos de volta para mais um episódio da nossa série de Pokémon FireRed Se vocês puderem me ajudar a chegar a 10 mil inscritos ainda este ano Se inscrevendo aqui embaixo, eu agradeço do fundo do meu coração No último episódio a gente parou lutando com o Gary, né? Vamos continuar explorando aqui o navio que a gente começou Aqui temos a K Fala véi Eu tenho viajado muito, mas em minhas viagens eu nunca tinha visto um Pokémon tão dorminhoco Ele era parecido com isso, um Snorlax Da hora Opa Lá vamos nós Veja o que pesquei O que você pescou, véi? Um com o Din Bonito esse peixe Não posso falar o mesmo do Inútil, né? Tadinho Inútil está confuso Dá investida nele aí, Inútil Nossa, mano, o ataque dele arranca assim Um terço da minha vida, tá ligado? O meu Faz cócegas Nossa, vamos lá, mano, vou ter que mandar o Pika Caralho, mano, arrancou um danozinho até do Pikachu Vai lá, mano, dá um choque do trovão dessa porra aí Super efetivo Inútil ganhou 200 de XP Da hora Sim, por favor Vai lá, Inútil Opa Usei sem querer Queria ter dado um dano nele Supersônico Ai, que bom que ele perdeu o ataque, mano Senão Já era pro Inútil Falta bastante XP ainda, né, mano? Eu vou participar com mais uns 2 ou 3 Pokémon pro Inútil par Tristeza Choque do trovão Foi de ralo 200 de XP Beleza Tentacool Vamos ver quanto que falta agora pro Inútil par, mano Nossa, ainda falta bastante, hein Dá uma investida nele Supersônico Tá, eu achei que ele é de base, mano Ainda bem que ele não foi de base Vai, Pikachu Se ele der um ataque que dá dano O Inútil vai de base Tipo esse aí Então Achei melhor já trocar da vez E não ficar dando investido, não Super efetivo Mas ainda morreu um ataque só Então a gente resolve isso agora Já era Tentacool Tentacool desmai E o Inútil ganhou 190 Subiu pro nível 16 E ele não evoluiu Que nível será que o Inútil evolui, mano? Na moral, mano Eu não vou ficar usando Inútil, não, viu? Vamos tacar aqui o Fogueira Como principal Ai, que sério, velho Competir contra jovens Isso me mantém jovem Desculpa, cara Mas você é velho Mas é um velho com estilo Cavaleiro Brooks Gostaria de batalhar Mandou um Pikachu Olha que legal Vai, Fogueira Mano, um mega soco aí Acho que é azul, hein? Vai ter porrada no Pikachu, mano Nossa, tadinho Pikachu desmaia Fogueira ganhou 400 de experiência Beleza E é 1.600 reais Tá com o véio da dinheiro, hein? Brinho encontrou pó estrela Estelar, né? Acho que era pra ser Aqui, agora? Fala Ah, sim Vê algumas pessoas e pokémons Nadando na água E você As pequenas árvores Podem ser cortadas Usando cortar Mas lembre-se Cortar é uma técnica HM Depois de aprender Não é fácil descartar Tá bom Ah, vamos nós Qual você acha mais da hora Um pokémon forte Ou um raro Um raro forte, né? Porra Vai, velho Vai, fogueira Também quer o pau fogueira, né, mano? Então Vamos dar uns mega soco aí Nossa, mano Foi quase assim De uma vez Um brasas contra Um fogueira Acho que não vai fazer muito Efeito, né, meu irmão? Já era o Growlite 330 de experiência Muito bom Não quero trocar de pokémon, não, cara Mais um pokémon de fogo Mais um mega soco Não foi uma só Bonita desmaia Fogueira ganhou 550 XP Muito bom Devo saudá-lo Então, bom Bringueu Um salário mínimo Ai Não acredito ter visto você na festa Não Não tava em nenhuma festa, não Menina Dal Gostaria Ai, mano A quinta série em mim Vai, menina Dal Mano, um ratatá Eu vou mandar um brasas Já era Já foi 219 XP Foi bem pouco Não Não vou trocar, não Mano Um brasas Acaba com Pikachu Acaba 315 XP Beleza Calma Tá bom Mais um pokémon Que a gente Derrota E Dá uma opada De nível Brin Encontrou Ataque X Ataque X Ó Cê é louco Vamos para a próxima Porta Fala Meu pai e eu Achamos a zona Safari Super incrível Eu desejo voltar Lá novamente Fala, véi Você já foi A zona Safari Em Fuxa Nunca fui, cara Tem muitos tipos De pokémon Considerados raros Eu quero ir lá Mano Meu objetivo aqui É pegar algum Shine, né Até hoje Eu não vi nenhum O capitão Disse que está doente Ele estava pálido Eu sei que é raro, né Mas Ouvi que muitas Pessoas Enjoam Mas até hoje Até hoje Não tenho achado Nenhum Vamos subir Aqui também Capitão Estou horrível Doente Brin Massageou Capitão Massageia Massageia O que está acontecendo O que está acontecendo Aqui, cara Ufa Obrigado Me sinto bem Melhor agora Você quer ver Minha técnica Cortar Pode ser, cara Eu poderia mostrar Como faz Para cortar Se não Estivesse tão mal Já sei Como presente Você poderá levar Esse HM Ensine cortar A seu pokémon E você poderá cortar Sempre Beleza Agora a gente Tem que cortar Eca Não deveria ter Olhado Está cheio De livros Sobre pokémon Beleza, cara Vamos ver A outra escada Que tinha Aqui do outro lado Fala, doido Nosso capitão É um mestre Em espadas Ele é ótimo Em cortar Dizem que ele pode Ensinar cortar Eu já falei Com ele O que temos aqui Ufa Estou mal Tem enjoo Assim que eu sair Vou respirar Arrui lá Está enjoado Estou não, cara Marinheiro Trevor Gostaria de Batalhar Quando ele mandou Uma shop Nossa Fogueira Vai upar E agora Tacar fogo Nesse maluco Nossa Derreteu Fogueira Eu ia 300 XP Nível 32 Da hora Pra caralho Não, cara Eu tô de boa Agora Deve demorar Pra cacete Pra nós upar O fogueira De novo De novo Né, mano Tristeza Derreteu Também, mano 380 de XP O Edmond Gostaria de batalhar Mandou uma shop A gente já sabe O que fazer Né Tacar fogo Já era Ok Ok Tô bem, cara Muito obrigado Isso aí Isso aí Não dá muito Colocar fogo Né Então Ele dá um soco Nossa Ele ficou com um pouquinho De vida ainda Mano Já que ele ficou Com tão pouco De vida Eu vou tacar fogo Pra finalizar Fogueira Ganhou 300 De experiência Legal Impressionante Ganhamos 500 reais Cara Acho que depois Eu posso ir Dar uma comprada A festa Acabou O navio Sairá em breve Eu posso ir Depois É bom Eu comprar Uma Boção Ai Beleza Mano Acho que Explora O navio Inteiro Vamos Sair daqui Então Caralho O navio Vai embora A hora que eu saio Eu queria ir Com o navio Caralho Que doideira Mano Eu queria ir Os caras Esperaram Eu sair Pra ir Embora Navio Zarpô Pô É um luxuoso Navio de cruzeiro Visite vermelho Uma vez ao ano Caralho Então só o ano Que vem Que esse bagulho Volta Que doideira Quero andar Nesse mato Aqui Mano Eu quero Pegar Um nabo Sei lá Que aquele Pokémon É Mas eu quero Pegar Aquele pequenininho Eu não lembro O nome dele Mas a hora Que eu ver Aqui Ainda vai ficar Sabendo Vamos ficar Rodeando Aqui Rodando Outro Spearul Isso é fácil De resolver Não é isso Que eu quero Também Acho Que é Odd Que ele chama Dá um socão Aí Caralho Perdeu um ataque Porra Mas vai me envenenar Mesmo Na moral Brasas Vai Taca fogo Nesse bicho Ok Já foi Já foi Cacete Mano Não vai aparecer Um Cacete mano Vai aparecer Vai aparecer Uma anta E não vai aparecer O bicho Que eu quero Sério Lá vamos nós Eccans Eccans Meu Deus Meu Deus Meu Deus E o cacete E o cacete E o cacete E o cacete Tá difícil Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar mais duas vezes Se não aparecer Eu tento em outro canto Vamos lá Tá Foi uma vez Eu também posso ficar aqui Até o fogueiro Até o fogueiro par Mas pode ser que o odd Realmente não apareça aqui Beleza Foi Mano Na moral Vou ficar aqui Até o par E o cacete Manda É cara Não apareceu Meio 33 Tá Vamos voltar lá Vamos É Curar Pokémon Eu tenho que aprender O cortar Opa Voltei demais Esse raio Desse cortar Pra eu poder Ir ali no ginásio Né Oh meu Deus Tá Vamos tentar Nesses matos Aqui pra trás Aí 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 O que é o Poké Ball? Ah tá pô. Perdão. Capturamos, beleza. Esse bicho parece uma beterraba mano. Imaginem o porquê do nome. Tá, agora deixa eu ver. Tá, agora deixa eu ver. Beterraba aprende a cortar. Beleza. Agora então vamos lá no ginásio. Onde que era? Do outro lado. E como é que eu faço aqui? Sim. Boa, beterraba. E aí jovem campeão. O senhor LT surge tem um apelido. As pessoas o chamam de o raio americano. Ele é especialista em pokémons tipo elétrico. Aves e água e pokémons são ruins contra o tipo elétrico. Atenção, cuidado com paralisia também. Tá bom. Vou ter que lutar com esse povo tudo. Aqui não é lugar para crianças. Nem se for bom. Caralho. O marinheiro Dwayne gostaria de batalhar. Mandou um pikachu. Nossa fogueira resolve né. Já foi. 370 de XP. Um bom XP já. Não, não. Tô de boa. Taca fogo no pikachu. 370 novamente. Derrotamos o cara. Estou surpreso. Briguei aos 600 reais. Ah, e você agora? Sou peso leve, mas sou bom com eletricidade. Por isso estou nesse ginásio. Tá bom. É um eletricismo. Não vai que virou um engenheiro. Mandou um Voltorb. Vã fogueira. Deu um soco no bagulho. Eu queria atacar fogo. Cliquei sem querer no mega soco. Mas serviu né. Fogueira ganhou 400 de XP. Muito bom. Vou enviar um Magnamite. Eu não vou trocar de Pokémon não. Taca fogo nesse negócio aí. Nossa. Super efetivo. Magnamite desmaia. Quero ganhou 400 de XP. Frito. Tá bom. Briguei aos 1000 reais. Vou ser agora doido. Não é época do exército. Na época do exército. Ele era meu comandante. Era um tirano cruel. Isso é louco. Estiloso. Cavaleiro Tugue. Gostaria de batalhar. Mandou um Pikachu. Mano. Pikachu né. Pode dar soco. Ou pode atacar fogo. Que vai de boa. Caralho. Me deu um dano ali mano. Perdemos um ataque. Toma aí então Pikachu. Aprender a largar do seu otário. Ganhamos 400 de XP. Beleza. Pariu. Você é muito bom. Tá bom. Ganhamos quase 2000 reais. Luzes de diferentes cores estão piscando no painel. Vou olhar tudo mano. Um por um. Ei. Há um botão dentro da lixeira. Ligá-lo? Mano. Eu sabia. Mano. Eu sabia. Eu vou olhar o resto de tudo velho. Linha uma pessoa em sã consciência. Coloca 50 lixeira. Numa sala sem motivo. Só lixo. Só lixo. Só lixo. Aqui também vai ser só lixo. E essas estátuas né. Vencedores. Gary. Caralho hein. Se filha da ponta desse Gary. Ei. E você. O que acha que está fazendo aqui? Em combate você não sobreviveria. Não com esse poder insignificante. Digo. Os pokémons elétricos salvou-me durante a guerra. Eles paralisaram meus inimigos. Farei o mesmo com você. Meu Deus cara. Mano. Eu já vi há muito tempo atrás uma teoria com esse negócio de pokémon elétrico com esse cara na guerra. Mas eu não lembro o que que era viu. Não. Mas é um bagulho meio macabro. O negócio de pokémon costuma ser né. Sempre tudo macabro essa teoria. Ai. Engarra metal. Acho que agora resolve. Ah. Vai tomar no cu. Ah mano. Vamos dar brasa de novo né. Vê se resolve agora. Beleza. Demo 400 XP. Um Pikachu mano. Não. Um Pikachu mano. Não. Taca fogo nesse Pikachu aí. Não. Não. Um HAI SHU. Não. Ainda eu estou de boa. Caralho, mano Que racho grande Usou onda trovão Fogueira está paralisado Porra, hein Taca fogo, mano Só mais um foguinho Usou onda de choque Me tirou uma vida, hein Fogueira ganhou 600 de XP Subiu no nível 34 Lança chamas Deixa eu ver os ataques que eu tenho Tenho mega suco, rosnar, brasas e garra metal Vamos tirar o rosnar Eu não uso Isso foi um choque Você é um verdadeiro vencedor Vamos ver essa insignia trovão Quase 3 mil reais Que da hora A insignia trovão aumenta a velocidade de seus pokémon Isso também permite que seu pokémon use voar Você é especial Você é especial, certamente Tomei isso Recebendo que tem M34 Contém onda de choque Tá bom Cara, eu vou te falar Que pra ser o ginásio Eu achei bem fácil, tá A gente tomou um daninho ali no final Mas não precisou nem usar Nenhuma poção, cara Foi de primeira Da hora, mano Vamos ali Curar nosso pokémon Na loja não vai ser, né Bem-vindo Blá, blá, blá Obrigadão Bom, gente Eu vou então terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês puderem se inscrever Pra me ajudar a chegar A 10 mil inscritos ainda Esse ano Eu agradeço do fundo do meu coração Eu volto amanhã Com episódios diários Nesse mesmo horário Até lá Tchau, tchau Obrigado a todos Eu fui